Doutor Cristiano, o que é um emagrecimento inteligente? Um emagrecimento inteligente é um emagrecimento baseado na ciência mais recente e atualizada que nós temos. É um emagrecimento que não se restringe a simplesmente contar a quantidade de energia que tem no alimento. Porque a gente sabe que a linguagem que o nosso corpo fala não é uma linguagem de energia, como se diz por aí. Então se diz, para eu emagrecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que absorver menos energia e gastar mais energia. Isso é um pensamento simplista ao extremo. É de uma simplificação que não reflete a realidade. Então o emagrecimento inteligente, ele considera a influência que um alimento exerce sobre o corpo baseado em todos os nutrientes que aquele alimento possui. E não simplesmente na carga energética dele. Então a gente sabe que o nosso corpo fala a linguagem do quê? Nosso corpo fala a linguagem dos hormônios, que são sensíveis à nossa alimentação, mas não da forma como se diz para vocês. Ele fala a linguagem das vitaminas, ele fala a linguagem dos macronutrientes, ele fala a linguagem dos minerais. É essa engrenagem hormonal e metabólica que governa o nosso corpo, vamos dizer assim. Então se é essa engrenagem hormonal e metabólica que governa o nosso corpo, é através dela que nós podemos, de alguma forma, atuar no sentido do emagrecimento. Então o nosso corpo tem essa linguagem dos nutrientes, mas nós não estamos tentando emagrecer falando a linguagem dos nutrientes. Aliás, tudo que nós não estamos falando é a linguagem dos nutrientes. Nós estamos falando a linguagem da carga energética. A carga energética pouco importa. Pouco importa. Porque não é ela que vai definir que você vai engordar, não é ela que vai definir que você vai emagrecer, que vai definir essa linguagem nutricional. E aí eu vou olhar, por exemplo, para uma banana, eu não vou pensar que ela tem tantas calorias. Eu vou pensar se a banana tem triptofano, essa banana tem fibras insolúveis, isso vai modificar a flora intestinal. Olha como é que a coisa vai muito mais longe. E ao ignorar esses fatores, nós fazemos alimentações que são restritas, no entanto, que nos induzem a ter compulsão alimentar e mais ansiedade. Então essa conta não fecha. Uma pessoa quer emagrecer, mas ela está fazendo uma dieta que alimenta a ansiedade dela. Ela está fazendo uma dieta que piora a compulsão alimentar dela, se não for de imediato, em médio e longo prazo. Ela está fazendo uma alimentação que vai fazer o metabolismo dela despencar. E cada vez mais ela vai ter mais dificuldade de emagrecer e mais facilidade para engordar. Essa pessoa fica presa, literalmente algemada nesses ciclos. de recuperação de peso. Ela emagrece 5 quilos, depois recupera 10. Cada dieta ela engorda mais, porque ela emagrece um pouquinho e depois engorda dobrado. Então quando a gente fala em emagrecimento inteligente, é um emagrecimento que enxerga a linguagem do corpo dentro dos alimentos. E aí você sim consegue falar essa linguagem. E ao falar essa linguagem, através da alimentação e de outros hábitos que a gente menciona aqui, a gente consegue interferir. A partir do momento que a gente usa esse conhecimento nutricional de forma profunda, e não simplesmente considerando só um gasto energético, aí a gente consegue conversar com o nosso corpo e pedir para ele emagrecer. O seu corpo, ele sabe emagrecer. Você só precisa conversar com ele na língua dele e dar o comando certo, ele vai te obedecer. Maravilha! Então nós temos que falar a linguagem do nosso corpo. O nosso corpo, ele entende uma linguagem. E nós estamos dando outra. Por isso nós estamos desligando o código da queima de gordura, da oxidação de gordura, e ligando o código de armazenamento. Abertura 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 Obrigado.